Minha boneca de lata Levou umas três horas pra fazer a arrumação Measure uma saquidza, massa alisa, massa alisa, massa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas quatro horas pra fazer arrumações Amassaquiza, amassaliza, 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 amassaliza pra ficar boa Minha boneca de lado abateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumações Amassaquiza, amassaliza, 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 amassaliza pra ficar boa Minha boneca de lado abateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamaça aqui, desamaça ali, desamaça aqui Desamaça ali, desamaça aqui, desamaça ali Pra ficar boa! Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim! Desamaça aqui Desamaça aqui